A gente fala agora sobre esporte porque a Vitória Barreto de 15 anos, gente, conquistou medalha de prata na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. A reportagem é do Isael Espíndola. Foi por centímetros que a atleta Vitória Barreto não conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso. Na etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Escolar, que foi disputado em Brasília. A jovem de 15 anos disputou com atletas de todo o Brasil, de até 19 anos, tendo mais tempo de treino e experiência na modalidade. Foi boa a minha participação, liderei a prova o tempo todo, mas no final deu uma recaída e acabei ficando em segundo lugar, mas estou grato por esse resultado. Vitória fez cinco arremessos, todos eles perfeitos e liderou toda a prova. Por uma questão de detalhe, ou melhor, 30 centímetros, a atleta paulista conquistou a medalha de ouro no último arremesso. Mas tudo bem, a Vitória acabou trazendo a medalha de prata, ela que tem apenas 15 anos. Por ser tão nova, a pressão acabou desconcentrando a atleta. Com este resultado, a Treslagoense está fora da seletiva para o Mundial. Mas não há tempo para lamentar, porque Vitória ainda pensa em se classificar para o sul-americano. Faltou um pouco de concentração na prova, eu acho. Acho que faltou isso. Bom, o Mundial agora não vem, mas em compensação já tem outras provas, não tem nem tempo de querer, tem uma recaída de querer chorar. Tem que treinar e buscar outras medalhas. Sim, agora é buscar, tenho um sub 20 agora, que a minha intenção é melhorar a marca e focar no sub 18, que é a intenção sul-americana. A cobrança, o ritmo de treinos, acabam mexendo com o emocional da atleta. Mesmo sendo tão nova, teve que aprender a lidar com esses sentimentos e já está preparada para a próxima etapa do campeonato de atletismo. Agora é ter concentração nas provas, tentar focar mais, treinar bastante e chegar lá e dar o meu melhor. Outros dois atletas de Treslagoas também estiveram competindo. Pabllo Vicente e Ana Laula Cordeiro, ambos na quarta colocação, nas provas dos 800 metros. Vale ressaltar que ambos estavam com dengue dias antes da competição, o que atrapalhou o rendimento dos atletas. Mas o técnico Reinaldo Abrão, mais uma vez, comemorou as conquistas. O balanço foi bom. A Ana, que não é questão de ter uma justificativa, mas a Ana, o Pabllo e a vitória, A Atenesia era o recente, ainda está com uns 20 dias atrás, os três pegaram dengue em uma leva só. Então, com certeza, principalmente para a Ana e para o Pabllo, essa consequência da dengue afetou bastante eles, porque eles não atingiram o objetivo deles. Não chegaram próximo, porque a Ana não chegou próximo da marca dela, porque a marca dela é 2,19, ela fez 2,24. Então, ela poderia chegar um pouquinho mais, se não tivesse esse probleminha de saúde, o caso da dengue. Mas, graças a Deus, a gente teve a quarta colocada do brasileiro, onde estavam todos os estados participando. Então, para ter uma... Que nem se diz, a gente está acostumado com medalhas, a gente fala em quarto lugar, mas é quarto lugar do Brasil, não é quarto lugar do regional, do estadual. É quarta colocada nacional. Então, a gente fica contente, feliz de ver que o trabalho nosso, o trabalho da Secretaria, o trabalho que a gente vem realizando aqui junto à Prefeitura, Secretaria de Esporte, vem dando efeito para essas crianças. E o objetivo nosso é cada vez mais levar essas crianças e fazer com que as crianças que estão iniciando, para que também possam ter chance de começar a competir também. Agora, os atletas se preparam para a etapa em Cascavel, no Paraná, nos dias 7 a 9 de abril.